Olá pessoal, hoje nós estamos na propriedade do seu Ayrton Arese. O seu Ayrton, quem é da região oeste do estado do Paraná, Cascavel, sabe que ele é um dos primeiros, o primeiro produtor que teve orgânicos certificados aqui na nossa região. Desde 2008, que ele tinha hortaliças, hortas, e ele tinha diversos produtos, coisa mais linda, vendia na feira, merenda escolar, enfim. Um dos maiores produtores de orgânicos do oeste do estado do Paraná. E o que você está vendo aqui, do meu lado, são os canos que sobraram. Hoje ele não tem mais horta nenhuma. Há cerca de um ano ele resolveu abandonar as hortaliças, por um motivo muito simples. Falta de água. Secou a água que ele tinha aqui na propriedade. Então, abandonou tudo. Hoje ele tem aqui na propriedade milho, feijão. Só que com essa seca que a gente já sabe, né, que três anos pega boa parte do estado, toda a região sul do Brasil, ele também não está conseguindo ter a produtividade como ele imaginava que seria. E aí agora eu vou mostrar aqui para vocês o açude, tá? Esse aqui é o açude que era um reservatório de água da propriedade. Mas olha como é que está. Esse aqui é um pouquinho, ele tem um poço artesiano. Então o poço consegue jogar para esse açude aqui, que mantém esse pouquinho de água. Só que tem um outro aqui do lago que é o principal reservatório da propriedade, que já secou faz muito tempo. Estou indo para lá agora para mostrar para você. O seu Ayrton tinha cerca de dois alqueires de produtos orgânicos aqui na propriedade dele, né? Hortaliças, tomate, alface, cenoura, rúcula, temperos. Ele tirava o sustento da família, ele, a esposa, tem mais gente aqui na casa também. Então ele tirava todo o sustento dele através desse trabalho, né? Aqui na propriedade, através dos orgânicos que ele vendia na feira. Só que depois que tudo secou por aqui, não teve mais como ele fazer esse trabalho. Olha esse outro açude aqui que eu falei para vocês. Olha isso, gente. Já tinha rachadura no chão, agora mais nem rachadura. Está virando um deserto total essa situação aqui. O seu Ayrton está aqui olhando meio que desolado para essa situação, né, seu Ayrton? Difícil olhar o açude que tanto tempo levou água para a propriedade desse jeito, né? A gente procura, se lê, nem vir aqui ver isso aqui tanto, porque cada vez que a gente vem aqui, a gente corta o coração da gente. A gente só não chora porque não adianta chorar. Mas a gente via há muitos anos uma situação dessa no Nordeste. E hoje a situação está com nós aqui, a realidade está aqui. O que o senhor vai fazer agora? Não tem o que fazer, se lê. Não tem o que nós fazer. O bem mais precioso que nós teríamos em uma propriedade seria a água. Porque uma propriedade sem água não tem o que fazer, principalmente com a agricultura. E a situação que nós estamos vendo aqui é desesperadora. E não tem o que nós fazer. É triste ver uma situação dessa. A gente procura nem passar por aqui muito, porque cada vez que a gente passa aqui está difícil a gente olhar isso aí. Obrigada, seu Ayrton, por você ter recebido nós aqui na propriedade. E essa não é uma situação isolada aqui da propriedade do seu Ayrton. Vocês sabem que todo o sul do Brasil está passando por isso. Eu vou mostrar agora a imagem da rachadura que está no meio da lavoura de milho. Olha só, gente. É impressionante isso aí. Passa a mão inteira dentro dessa rachadura. E fica uma situação bastante difícil até de o produtor rural entender como é que vai ser de agora em diante. O que é que vai fazer com a lavoura? O que é que vai fazer depois que conseguir colher? Isso pouco que restou na propriedade. Mas a gente sabe que o produtor rural não vai desistir. O produtor rural não vai abandonar. O produtor rural vai novamente plantar. E a gente está preparando reportagens. O Flávio está lá fazendo as imagens. A gente está preparando mais detalhes para uma reportagem completa que você vai ver aqui no portal Soagro. É só você acessar soagro.net.